Seu filho acorda super feliz, chega em você e fala assim Mãe, hoje eu vou com uma meia de cada par na escola, tá? E você olha pro pé da criança, tá realmente lá, uma meia de cada par. O que você faria? Aqui em casa, eu sempre procuro quebrar minhas crenças limitantes. E eu sempre faço uma pergunta que me direciona pra muitos lugares diferentes. E a pergunta é a seguinte, por que não? É uma pergunta que faz a gente pensar, tira a gente daquela coisa espontânea, né? Aquela coisa extintiva, né? Imediata, né? Naturalmente, nossos pais falariam assim pra gente Ah não, filho, vai ficar estranho. Por quê? Nossa, e depois, como que eu vou usar no dia seguinte os restos das meias, né? E nós, educadores do século XXI, pautados aí numa BMCC Temos que permitir que as nossas crianças possam pensar, que elas possam experimentar coisas diferentes, que elas possam sentir como é, fazer as próprias escolhas, né? Então, eu olhei pra ele e falei, filho, sensacional, muito lindo. Por que que você escolheu uma meia de cada? E ele, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de muita felicidade por ter pensado desse jeito, falou assim pra mim Mãe, é porque eu gosto muito do Mickey, mas eu também gosto dos super-heróis Então eu vou com um de cada, e amanhã eu vou com as outras, e eu sempre vou ficar mudando minhas meias Gente, aquilo me trouxe um sentimento tão grande de gratidão Me trouxe uma sensação assim, tão deliciosa, por estar permitindo que ele possa ter esses sentimentos, né? Imagina se eu tivesse falado pra ele, não filho, você não pode ir assim na escola Porque vai ficar feio, tivesse convencido ele de que isso não é legal Ou tivesse feito ele tirar as meias chorando Eu não teria permitido que ele pensasse que ele pudesse ir pra escola Falar com a professora dele sobre isso Mostrar com os amigos dele E entrar dentro de um campo de experiência diferente Você percebe que até em casa, você professora que tem filhos Você pode colocar seus filhos dentro de um campo de experiência Você pode permitir que ele tenha novas vivências E aí, pensa nisso Por que não pode ir com uma meia de cada? Quem falou que não pode? Aonde tem um manual de regras que fala que seu filho não pode ir com uma meia de cada? Você entende aonde que a gente chega? Então, quando a gente tem ali, né? Alinhado Crenças E você quebra esses padrões que te limitam Que limitam a sua criança a pensar além Pensar diferente Fazer diferente Você se torna uma pessoa extraordinária E eu gostaria que você conseguisse fazer isso com seus filhos E que você conseguisse fazer isso com seus alunos E principalmente Que você se permita Que você possa, você mesma Ter experiências diferentes Quebrar padrões Quebrar crenças que limitam a sua mente As suas escolhas As suas atitudes E, consequentemente, os seus resultados S Muitas normais O O Obrigado.